Bom dia, bom dia meu povo! Gente, olha que maravilha de chuva! Acordar com uma chuvinha dessa é bom demais, né gente? Fala a verdade! Vocês que seguem aí o canal, né? Sertão da gente, olha que maravilha de chuva! Muito bom, gente! Muito bom mesmo, né? Nossa, de ontem choveu bastante aqui na cidade de São José do Belmonte e eu espero, gente, que hoje faça o dia assim, né? Porque é muito bom justamente acordar com barulhinho de chuva, bom demais, né? De madrugada começou a garoar, galera, e veio chover forte mesmo agora na parte da manhã, né? Que dá a criação do meu pai, essa porca aqui, e tem aquela ali, galerinha, ó! Dá pra vocês verem ali, ó! Daqui pra amanhã ela dá cria, né? Meu pai passou a noite todinha acordado esperando, né? Porque tem que ter cuidado pra elas não comerem os porquinhos, né? Então, mas eu creio que daqui pra amanhã ela já venha ter os bacurinhos já! Aí eu volto aqui pra estar mostrando pra vocês! E é isso, galera! Um dia maravilhoso, né? Com bastante chuva! E é isso, gente! Só tenho que agradecer a Deus, né? Por esse dia maravilhoso, né? Que Deus possa nos proporcionar mais dias assim, né? E é isso, galerinha! Quem não é inscrito no canal, se inscreva! Pra tá fortalecendo a gente aí no canal, certão da gente! Deixe seu like, comentem, tá bom? Isso é muito importante, tá? Pra que outros vídeos possam chegar até outras pessoas, tá bom? E a estiva por aqui, galerinha, não para! Continua, né? Que maravilha! E aí, na cidade que vocês moram? Também tá assim, um dia chuvoso? Se tiver, conta aí pra gente, né? Deixa nos comentários como que foi o seu dia aí na cidade que vocês moram. Porque aqui na minha cidade só já dá um almoço, tá assim, galerinha! Não para! Chuva continua! Levantei hoje às 5 horas da manhã, já estava chovendo, né? Agora são 7 horas da manhã e continua assim, ó! O dia chuvoso! A benção do Senhor, né? Graças a Deus! A gente tava precisando muito De uma chuvinha assim gostosa, né? Um friozinho também! E é isso, galerinha! Quando for mais tarde eu volto com outro vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, galerinha! Não se esqueça, deixem um like, viu, galerinha? Se inscrevam e comentem! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau.